Tudo tem sua primeira vez Cada um tem seu fardo Sua primeira vez E a primeira vez Salve rapaziada, tamo aí dentro da máquina Tamo aí dando rolê de voo Tamo aqui no Capiva na Faça da Mandeira Tamo aí com meu amigo Laerte na câmera Salve salve Tamo dando rolêzão pai Corrêa cantando, não tem vergonha na cara Pra arrumar ainda Por Deus que é uma pessoa que eu conheço naquela moto Tá ligado Parece a cremosa Parece a cremosa pai Vou dar um salve pro irmão aqui no Pozco Ali, ali, filma esse maluco aí Filma esse maluco aí Tá vindo aqui, tá vindo aqui do meu lado E aí pai Vamos salve pra rapaziada no canal aí Beleza, beleza Tem que marcar o nosso treino ainda hein pai Vamos marcar Marquemos lá, marquemos lá Beleza, vou dar um rolê agora Vai dar um giro Vai dar um giro É nóis Falou Vama mãe que faz Só falta o turbo né pai Ó, me deu Opa Tem umas gatinhas lá no sorvetão Vai, filma as gatinhas lá Não apareceu nada Não deu de ver? Não É por isso que eu não arrumo a correia, mano É uma correia que chama a atenção, tá ligado? Se não for pra acomodar, não é só de casa, né? Ah, meu olhado Eu era tu pensando naquela moto lá Não, mas não era ela não, né, mano? Mas era parecida, né, mano? Puta merda Será, pai? Será que a cremosa me trocou pelo mano da moto ali, mano? Não tô acreditando Fui trocado pela cremosa, pai Tudo é possível, rapaziada Olha o mano na faixa de pedestre ali Ah, pelo menos tá acertando a faixa, né? Não, né? Mas pra pegar a cremosa tem que ter a senha, rapaz Se não tiver a senha, não pega a cremosa É o que ele diz Os capimacos aqui também mortos, né, cara? Deus do livro Ah, capimacos ali tá foda, meu Não tem nada Na casa do meu ex-sogro aí, filma aí, ó Ô, meu ex-sogro Aí, cara A cremosa vai ver o vídeo Passando na frente do A casa do ex-sogro Ô, meu ex-sogro Mas aí não dá nada, pô É ex, é ex É, não sei Aqueles papos lá que eu lancei quinta-feira Já deu meio uma merda Será, meu Deus? Vai ultrapassar esse caminhão, será, pai? Uma muriçoca aqui na nossa frente Vai ultrapassar aqui, pai E ele tá dando a mão pra tentar pegar também Mas não vai, não Muitinho ingrimir o morro Não, não vai, né Subida de morro, o caminhão não pega na minha pauta Olha o golzinho na pista, gurizada É o puro, é o puro Mas não vende, não empresta, não troca, legal Não tem dinheiro que pague o golzinho aí, ó É o puro, é a máquina Terceiro dono, piazada Terceiro dono Filé Vermelho sereja Não tem pra ninguém Ó, golzinho bola ali, ó Tá bonito Tá bonito Rapaziada, nós vamos pegando a BR agora Nós vamos ficando por aqui Um salve pra todo mundo aí Um salve pro pessoal que me acompanha Tamo junto aí Fiquem todos com Deus E é nóis Fechou, valeu galera Até mais Oh